É um labirinto místico Onde os grafites gritam Dá pra descrever Numa linda frase É de um poçal tão doce É cuidado com doce E em São Paulo é um buquê É buquê são flores mortais É um lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor NSV Os bares estão cheios De almas tão vazias Mas a ganância vibra A vaidade se dá